Salve rapaziada, Frafra aqui pra mais um vídeo. Rapaziada, mano, mais um vídeozão, cara. E esse vídeo aqui, cara, em especial, eu não queria estar gravando, cara. Na realidade eu não queria, eu queria estar alegre aqui, zoando, brincando, jogando com vocês e tal. Isso é mais emocionante do que o que eu vou falar aqui agora. Há um tempinho, cara, eu venho observando algumas coisas no canal que eu acho meio chato, tá ligado? Talvez pra vocês e talvez também pra mim, tá ligado? Eu acho que o canal, ele se tornou uma parada muito escrota, tá ligado? Porque foram vários tipos de conteúdo que eu trouxe, cara. Primórcio eu trouxe Gamepad, né? De repente eu mudei, o Gamepad tava dando muito certo. Aí de repente fui mudar pra outra coisa também, já começou a dar ruim. Então ele perdeu meio que o rumo na realidade, entendeu? E as pessoas que me admiram, as pessoas que me acompanham há muito tempo, não sabem o que é que eu vou gravar. Ei, Frafral, o que você tá gravando? Qual é o conteúdo de hoje? Então, esse vídeo aqui, cara, é pra falar que eu também tô muito triste com esse canal, mano. Muito tristão assim, sabe? Ao ponto de, ah, mano, não vou gravar mais nada pra esse canal, vou continuar com o meu de live. Porque o meu de live, rapaziada, independente de qualquer coisa, tem sempre uma galerinha lá, a gente tá sempre jogando, o feedback é bacana, a resenha é legal, eu jogo com os inscritos e tal. As pessoas que gostam de mim de verdade, estão lá, tá ligado? Estão no outro canal lá, estão curtindo comigo, jogando e tal. E esse canal se tornou uma parada assim, mano. Quando eu trago uma parada bem interessante, a galera curte ou rende canjo, mostrando as mãos, coisas que, pô, tem hora que cansa, né, rapaziada? Tem hora que cansa, né, mano? Coisas também que eu chego, converso com a galera aqui, peço sempre um like pra ajudar, porque, mano, se vocês não sabem, velho, o like, ele é muito importante, tá ligado? Pra quem faz conteúdo. E se você não deixa o like, mano, ó, é o querer destruir um canal. Agora, ah, pra deixar like nesse vídeo, deixa não, mano. Nem precisa mais, velho, nem precisa. Porque, tipo, eu sempre pedi nos vídeos, fazendo conteúdo, fazendo as paradas da hora, velho. E pedi, mano, faltando me humilhar pelo like, velho. Tem um likezinho que ninguém queria dar, um like, mano. Tá ligado? Então, é um pouco chato. Às vezes eu gosto de live, por quê? Na live a gente brinca ali, mano, conversa. Os caras deixam like, ninguém esquece de você. Tá todo mundo com você ali. É, independente de qualquer coisa. Ah, que não seja muita gente, mas o que tem ali é de qualidade. A galera que tá sempre curtindo. Então, eu fico feliz por isso. As pessoas que gostam do meu trabalho, independente de qualquer coisa, tá ligado? Então, é isso, rapaziada. O canal foi caindo, 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 caindo. Ainda chegar a um ponto de não notificar mais, entendeu? E eu tô chateadão, mano. Porque eu sempre foquei em trazer um conteúdo mais pra vocês. Além de ser bem diferente, cara. Eu já trago conteúdo de Gamepad, do Asp, que é o Mopped. E, velho, é muita, pouca gente que usa, tá ligado? Pouca gente. É igual o Gamepad, rapaziada. Quando eu saí do Gamepad, porque, mano, não dá, velho. Quase ninguém joga no Gamepad. Você vê que não tem um ProPlay, um cara, por exemplo, no NFA da vida, um negócio da hora, jogando em Gamepad. Ninguém, mano. Não tem mercado pra Gamepad no Free Fire. Por isso que eu saí. Vim pro Mobile, entendeu? E hoje eu vi que minha evolução foi bem grotesca. Eu acho que é bem simples pegar um vídeo meu hoje, jogando hoje. Pegar um vídeo meu jogando no Gamepad. Pode ser o último que eu lancei. É bem grotesca a diferença. O cara fica mais solto, mais livre e tal. Mas isso não vai em assunto, não. Não é pra focar nesse vídeo. A questão desse vídeo aqui é só sobre isso, mano. Sobre a gente estar interagindo, sobre o tipo de conteúdo que eu tenho que trazer pro canal. Hoje, eu queria pedir uma coisa pra vocês, mano. De coração. Queria que você comentasse aqui o que você quer ver. O que é que eu trago. Porque assim, eu sei que muita gente fala, ah, pra, pra. Traz esse tipo de conteúdo. Traz outro tipo de conteúdo. Traz isso, traz aquilo. Mano, eu queria saber, na real mesmo, o que vocês querem, velho. Porque se vocês falarem assim, pô, foca nisso aqui que a gente vai curtir pra caramba. Se eu ver que a galera vai gostar, eu vou focar, tá ligado? Mas eu tenho que saber, mano. Será que a galera vai gostar disso? Será que não? Entendeu? Eu tô aqui, mano, pra trazer conteúdo pra vocês. Independente de quem seja. Até jogando, vamos dizer, Roblox. Se vocês querem assistir Roblox, mano, eu vou jogar, tá ligado? Eu acho que... Eu foquei muito, rapaziada. Meu erro também. Foquei muito em Handicam. E mostrando pra vocês coisas diferentes. Que é jogar no MobPad, que quase ninguém joga. Tem um Elgata aí que tá jogando também. Com esse controlinho. Muita gente já sabe disso. Mas você vê que ele também não divulga, né? O controle também não é obrigado também divulgar, não. De jeito nenhum. Ele tem que usar. Se ele fosse pago pra isso, ele divulgava. Não é verdade? Então, é... Eu também, do mesmo jeito, cara. Eu nunca tive nenhum apoio desse da Flyd. Aí ficar aqui divulgando aparelho. Mostrando assim. Ah, para lá, mano. Entendeu? Então, por isso que eu quero focar na minha jogabilidade. No que eu posso fazer pra vocês aqui. Eu posso trazer pra vocês aqui. Umas paradas interessantes. Entendeu? Isso sim soma pra mim. Isso sim é legal, é gratificante. A gente brincar, a gente zoar. Sei lá, em live. 4x4. Fazer salinha. Brincar. Todo mundo aí. Mano, eu acho massa isso. Inclusive, eu queria pedir você, velho. De coração. Pra se inscrever no meu canal de live. Porque lá sim eu faço isso, cara. Lá é bem bacana, mano. Você é louco. A galera se diverte. Joga comigo. Então, o link tá aqui na descrição. Quem quiser fortalecer lá. Dá uma moralzinha. Se inscreve no canal de live, cara. Porque esse canal aqui é sério, velho. Não sei se eu vou ficar postando muito nele, não. Não tô querendo nem postar mais, na realidade. Pra ser sincero. Então, se você gosta de mim, mano. Melhor você ir pro canal de live lá. Pra continuar vendo Frafra. Mas se você não quiser também, cara. Com certeza você não gosta de mim. Então, pode continuar aí. Mas, cara. É tipo isso, rapaziada. Não mais, cara. Eu não tenho o que falar mais. Eu acho que já deu pra entender qual é aqui a parada. Eu sei que eu rei também mudando muito o tipo de conteúdo aqui no canal. E deu isso aí, né. O algoritmo do YouTube é sacana. Independente que vocês querem ver meu conteúdo. Ele não vai mostrar. Ele vai desdobrar e vai mostrar pra outras coisas. Não tem. O YouTube tá desse jeito. O cara se matou. Foi no lance aqui. Isso é bom, rapaziada. Esse cara tava matando todo mundo. Load não sei quem. Aí é bom pra jogar. Isso é bom, né, carinha. Agora sofre aí pelo seu próprio lance. Aí nem sofreu todo meu, menino. Então, rapaziada. É tipo isso, cara. Eu tô focadão jogando camp, tá. Eu tô treinando bastante, mano. Porque, velho, hoje em dia a galera tá curtindo muito camping, tá ligado? E quando eu vou jogar uma rankzinha, eu tô sempre assim, mano. Jogando duo versus squad. O solo versus squad, solo versus tour. Pra treinar mesmo. E pra treinar é muito bom. Galerinha vem pra cima. A gente vai meter bala e se diverte. Mas, no mais, rapaziada. A galera que gosta do Fra Fra, acompanha. Eu espero que vá pro meu canal de live lá pra gente ficar lá juntinho, jogando e tal. Mas a galera que me acompanha das antigas aí, vou ficar feliz mesmo de ver vocês lá. Pode ter certeza, mano. Ontem eu tava revendo algumas lives que eu cheguei a fazer nesse canal. Mas foi poucas. Acho que foi duas ou três, quatro. Não sei. No máximo. Isso, mano. Era muito bacana, velho. Muito bacana a interação da galera. Eu até pensei, ah, mano, vou fazer live nesse canal. Mas, cara, eu sei que não funciona muito bem, não, sabe? É um canal que só posta o vídeo e tal. Você querer fazer live é muito difícil de dar certo. Entendeu? Eu prefiro que a galera me acompanhe lá naquele canal, no outro canal de live lá. Que eu sei que a galera que gosta mesmo de mim, gosta do meu trabalho. Você entendeu? E vai querer me acompanhar lá. Tô entrando no competitivo agora. Eu acho que vocês vão curtir bastante o tipo de conteúdo que eu tenho pra postar, mano. Então, se você gosta do Fra Fra, dê essa moralzinha pra nós. Vai lá pro meu canal de live. Então, rapaziada, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o recado e tal. O meu foco agora vai ser nas lives, no canal de live. Eu sei que o público aqui tá muito misturado. O canal deu uma caída, mas se você quiser acompanhar o Fra Fra, dê essa moralzinha pra nós aí. E é isso, mano. Eu tô meio sem ideia, sabe? Eu até sem vontade de fazer vídeo pra qualquer tipo de assunto aqui. Seja mobiped, seja indican, seja qualquer outra coisa. Sabe, rapaziada, quando você fala assim, pô, cansei, ó. Tá ligado? É igual o Jean mesmo. O Jean trabalhando mesmo. Ele mesmo que cansou. Ele ficou triste com o canal dele. Eu sei disso. Que ele ficou triste porque não faz um conteúdo há muito tempo e tal. Pra ajudar as pessoas e as pessoas, às vezes, não ajudam o criador de conteúdo. Mas, do mais, tamo aí, rapaziada. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Espero que vocês entendam aí, não pelo mal, mas pelo bem, tá? Tamo junto a nós. Tchau, tchau, tchau.